E aí você tem a sua filha, como é que tá a tua relação com ela? Não tá. Não existe relação? Não, não existe relação. Só com a pequena Maria Clara, fez 11 aninhos. Essa sim, essa é um xodó. Que é a sua filha? É. Maria Clara. Maria Clara. A mais velha tem quantos anos? A mais velha, a Noelle, tem 34 anos, casada. Mas, infelizmente, ela lá e eu aqui, infelizmente, já fiz essa. Mas como pai, isso não dói muito pra você? Aí que tá, Lisa. Veja, eu a formei advogada. Paguei a toda... Primeiro eu paguei 12 anos de colégio Miguel de Cervantes, que é uma fortuna ali no Morumbi. Aí, do Miguel de Cervantes, eu paguei toda a faculdade dela, obrigação de pai. Mas eu paguei toda a faculdade na FIMI dela, ela se formou em Direito, tal e tudo. Nesse ocorrido, que a mãe dela fez essa sacanagem comigo, outra sacanagem mesmo. Ela ficou, quis ficar neutra. Não tem como ficar neutra. Entendi. Porque é filha, entendeu? Então, nem ela, como advogada, poderia me visitar lá no Cadeão. Ela não foi? Não, não foi. Então, a gente... Não existe mais uma relação, né? Não, não. Mas quem sabe daqui um tempo? Ah, o mundo é assim... O mundo dá voltas, né, Naí? O mundo dá muitas voltas. É. O mundo dá muitas voltas.